Deus me livre Paulo, eu já peguei uma casa dessa reformagem, só tá vivo pela misericórdia de Deus, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, acabei que rastei agora, agora eu vou começar a mexer no teiado, aí eu escorei ali ó, porque sabe, tá segurando essa casquinha ó, pra ver que tá né, e aqui pra piorar ainda tem uma abeia ali né, eu vim mexer esse dia, ela me atacou, aqui se o negócio não cair em cima da pessoa, aí a abeia pega a pessoa, né, quer ver ó, tá voando ali ó, nem vai chegar perto que tá brava, porque tá frio hoje, hoje tá frio, ela fica quietinha ali ó, mas vamos lá, vamos começar agora de manchar isso aqui, pra reformar isso aqui de novo, esse é o serviço nosso, já com as nossas músicas, nosso trabalho, nossa frente, Em dois pedaços agora está meu coração, um correndo de desejo e o outro de paixão Música 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 Música